Dois homens foram presos tentando furtar madeiras de uma área de preservação permanente na cidade de Pingo d'Água. A polícia militar foi acionada por funcionários de uma empresa de celulose depois que os suspeitos foram vistos próximo ao local, conhecido como Lagoa do Tiririca. Os suspeitos de 24 anos e 39 estavam utilizando um caminhão para subtrair a madeira. O veículo pertence a uma terceira pessoa que já foi identificada, porém ainda não foi presa. Além do caminhão, a PM, a Polícia Militar de Meio Ambiente, apreendeu uma motosserra e dois celulares.